Pessoal, a gente foi no McDonald's hoje e vimos a Carreta da Alegria passando lá e agora estamos aqui. 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 Vamos lá e agora estamos aqui. Vamos lá e agora estamos aqui. Alegria passando lá e agora estamos aqui. Vamos lá e agora estamos aqui. Alegria passando lá e agora estamos aqui. Vamos lá e agora estamos aqui. Alegria passando 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 lá e agora estamos aqui. Vamos lá e agora estamos aqui. Alegria passando 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 lá e agora estamos aqui. Música 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 É a luta, é a luta, é a luta Não contei nem brejar, mas só maluco entende Eu contei pros contadinhos, contei pros meus esquemas Acontei quebradade pra permanecer a morena Carregadinha pra viver Contei pra cachorrada, contei pra... Aqui, salva, deparada, você viu a reina Aqui, salva, deparada, você é boa a linha Contei pra cachorrada, contei pra... Aqui, salva, deparada, você é boa a linha Não contei pra tinta, somente pra invasão Aqui, salva, deparada, você é boa a linha Contei pra cachorrada, contei pra catar Amém. 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 Tchau, tchau.